Oi, olá, olá! Gente, eu tenho orgulho de mostrar preços bons para vocês. Ai, que legal! Fico tão feliz quando eu encontro ofertas, produtos de qualidade e para o canal com uma promoção maravilhosa. Eu fico tão feliz quando acontece isso. E hoje o vídeo dessa loja, praticamente tudo, né? Como que é seu nome? Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Gente, o Marcos colocou vários produtos aqui em promoção só para o canal. Vocês não têm noção. Vamos começar por onde aqui, que eu estou doida para falar. Uma almofada jacar, 400, 40 reais. 40 reais, gente, o jogo. Outro modelinho aqui, gente, jacar diferenciada por apenas 40 reais. Aí o joguinho vem quatro. Depois você abre uma para a gente aqui, tá? Tem mais aqui? Apenas 40 reais com várias estampas. Ele até vai abrir uma aqui para a gente ver enquanto eu vou mostrando. Todas essas daqui são 40 reais? Todas. Todas. O jogo. Ele vem com o zíper. A capa da almofadinha vem com o zíper para você tirar e lavar. Olha lá. Certo. Aí vem duas lisa e duas coloridas. E todos eles são assim. Todas. Todas são 40 reais, gente. 40. Está fazendo envios, tá? Transportadora e ônibus de excursão. Transportadora e ônibus de excursão. Então, as almofadas. A mesa daqui. Olha essa daqui, gente. Good vibes. E aqui tem aquelas folhas maravilhosas. 40 reais. Aí tem mais, tem mais. O que mais na promoção? Cortina. Malha gel. 2 por 1,70. 2 por 1,70. Malha gel. 25 reais. 25 reais. 25 reais. Malha gel. 2 por 1,70. Deixa eu ver. Cores, né? Elas são... Por fora é a cortina. E por dentro é o babado. Tem várias cores. Quais são? São essas? Todas aqui, ó. Todas aqui, olha só. Então, tem várias cores aqui do babado, né? Sim. E olha só. Então, essas todas aqui, malha gel, apenas 25 reais. O que mais que está em oferta aí pra nós? Cortina. Blackout. A Blackout. De 2 metros. 2 metros. Ela está 85 reais. 85. Quanto que era? Ela estava 95. 95. As almofadas estavam 50, né? Estava 50. E as cortinas, malha gel, 30 por 25. Que mais? A de 3 metros. 3 metros. Estava 150, agora está 140. 140. A Blackout. E a de 4 metros, 145. 145, a de 4 metros. Essa aqui é Blackout. Aí a gente tem uma jacá aqui que é semi-Blackout. A de 2 metros. Semi-Blackout. A jacá de 2 metros. Ela está 80. A de 3 metros, 135. A de 4 metros, jacá semi-Blackout. Está 140. Certo. São de 4 metros, 140. Capa de sofá aqui, ó. Malha boa. Ela serve para sofá normal e sofá extra-jeito. Está 85 reais. 85. E tem várias cores. Todas essas cores aqui, né? Tem, tem várias cores. Vermelha, marrom. Olha, eu tenho essas coxas aqui de algodão. Ela é 5 peças. Vem a coxa, 2 travesseiros e 2 portas. A box está 80. E a queen está 90. 80 e 90. Eu tenho o cobre-leito ali, vem 5 peças. Vem o cobre-leito, 2 travesseiros e 2 portas. Está 55. 55 reais, gente. Tem como abrir um? Tem. Então vamos abrir um. Ele vai abrir e nós vamos ver. Olha aqui, ele vai abrir um para a gente. Esse é o de 55 reais. Ó, 55. Ainda por cima é dupla face. Flores de um lado. Deixa eu mostrar as flores. Ó, flores de um lado. Ele é matelaçado, né? Olha. Matelado. Matelado. É, xadrez de um lado, flores do outro lado. Serve para homem e para mulher, né? E aí vem... Os dois travesseiros. Os dois travesseiros com a froia. Certo? Então, 55 reais. E vai ter, olha só as cores. Todos eles dupla face. Eu tenho lençol aqui, ó. Lençol. Lençol. 13 reais. 13 reais o lençol. Acima de 100 peças sai 12,50. 13 reais e vem o lençol e... E as fronhas. E duas fronhas. É, fronhas combinando. O lençol e duas fronhas. E acima de 100 peças, 12,50. 12,50. Aí vamos mostrar um pouquinho das estampas aí. Olha aí. Várias estampas, florais. Tem bastante. Tem muita coisa. Então, se você comprar 100 peças, vai sair 12,50. Ele é com elástico? Sim, com elástico. Com elástico. E eu tenho esses aí do infantil aqui. Esse é o lençol liso. Esse é o lençol liso com a fronha. Pra menino e pra menina. Tá 15 reais. Tem personagens, tem desenhos. Apenas 15 reais. Pega uns cordeirosinha ali, menina. A menina adora caminha bem arrumadinha. Olha aí, gente. Da menina. Isso. Agora pega uns masculinos. 15, você falou? 15 reais. 15 reais, gente. Tem de carro. Tem vários. Tem tudo, né? Tem tudo. Tem os que mais faz. Todos os desenhos tem. Homem de ferro. Aham. E aqui eu tenho o solteiro. Apenas 15 reais. 15 reais o solteiro. 11 reais lençol de solteiro. Aí vem o lençol com elástico e uma fronha. E uma fronha. Lençol com elástico e uma fronha. Todas as estampas, todas as cores. Ok? Travesseiros. Agora, travesseiros. O Zap, gente. Todas as expressões, todas as carinhas do Zap. 13 reais. 13 reais. Pedido mínimo, quanto que é, Marcos? 10 peças. 10 peças. Ônibus ou transportadora? Os travesseiros. Travesseiro. Vamos lá ver os travesseiros. Está com quantos travesseiros? A partir de? Ó. Acima de 10 peças. 8,50. 8,50 se você comprar 10 peças. Eu compraria 10 peças. Porque eu gosto de um no pé, dois na cabeça, um em cada braço. Esse aqui sai 15 reais. Só pra mim tem que ter 10. Olha, 15 reais. Esse aqui tem um desenho, tá vendo? Olha. Ele é diferente. 15 reais. Esse daqui é 10 reais, né? Mas se comprar 10 peças, fica 8,50. Esse aqui... Esse é o chuchão, né? Sai 25 reais. Chuchão, 25 reais. Esse material é melhor, né? É. Esse animal print é o de 8,50? Se comprar 10? É. Tem tudo de 8,50. Gente, tá super em conta aqui. Loja mais em conta que tem. E essas peças aqui? Essa é 6 cadeiras. 100% algodão. Aham. 100. 100% algodão. 100% algodão. 24 cadeiras, tá 20. 6 cadeiras, 25. E 4, 20. Essa cortina... 35. 35 essa cortina. Olha que linda. E vai ter outras estampas, né? A medida. A medida dela... 2,40 por 1,70. Tem várias cores. Várias cores, várias estampas dessa cortina. Tá. Esse daqui são as almofadas que a gente já mostrou. Olha, gente, as áreas de algodão que a gente falou ali, ó. Aquelas ali. Olha, várias estampas, tá? Todas as estampas que você pode imaginar. Repete o preço. 6 cadeiras. 6 cadeiras, 25. 25. 4 cadeiras, 20. De algodão. Algodão. Olha, todas as cores. E aí, a pessoa pode escolher a cor? Pode. Pode. Aí, como que faz? Entre em contato no WhatsApp? Entre em contato comigo. Ah, aí você mostra. Eu e o irmão mostram as cores que tem. Certo. E a gente trabalha com os ônibus de excursão e transportadora. Então, gente, vocês podem escolher tudo, tá? Quando você fizer o pedido, você entra em contato. Agora a gente vai mostrar no Instagram, né? Porque vai chegar as peças. Quando vão chegar? Sábado vai chegar a mercadoria. Sábado vai chegar a mercadoria. Então, você já pode ir fazendo o seu pedido. Eu tenho almofada de personagem. Qualquer lugar aqui no Brás está R$ 20,22. O meu preço vai ser R$ 16,00. R$ 16,00. Vamos mostrar. Olha aqui, gente. Essas almofadas vão estar quanto? R$ 16,00. Apenas R$ 16,00. Vai ter várias estampas, né? Várias estampas. Aí vocês vão poder escolher. E tem mais. Gente, estou mostrando no Instagram a cortina de cozinha que vai chegar por... R$ 30,00. R$ 30,00 a cortina. Olha só. Fala. Kit de cozinha, nove peças. R$ 55,00. Olha só que fofo. E vai chegar em várias estampas. Nove peças para deixar sua cozinha linda. Almofada nozinho apenas R$ 16,00. R$ 16,00, gente. Aproveita as ofertas para o meu canal. Muito obrigada, Marcos, pelas promoções para minhas seguidoras. Agora vocês vão ver como chegar aqui na loja. Que eu fui lá na Mocenhor de Andrade. Número 987. Vim até aqui. Não tem erro, tá? É só seguir o percurso que vocês chegam aqui para aproveitar esses preços se você estiver no Brás. Ou você pede online, né? Aí entregue em ônibus e em transportadora. Beijos. Até o próximo. Bom, gente. Para chegar na loja, a melhor entrada é a Monsenhor de Andrade 987. Que é a entrada da antiga feirinha. Olha aqui. Henrique Dias. Hoje é sexta-feira. Está tendo feira. Monsenhor de Andrade 987. Antiga entrada da feirinha da madrugada. Gente, esses pilares aqui, pode ver que são antigos. Está vendo? Eu acho que eles estão tombados. O shopping... Olha, tem outro ali. O shopping pode fazer o que quiser. Vai construir um boulevard imenso aqui. Já tem até jardim. Estão reformando. Está mó barulheira aqui. Porque aqui, que eu estou sabendo, vai ser o boulevard. E a feirinha que já está funcionando é aquele prédio lá embaixo, né? Gente, isso aqui vai ficar maravilhoso, hein? Olha só. Acho que vai ser o maior shopping atacadista na América Latina. Não é possível. Será que tem maior? Bom, eu não sou uma pessoa viajada. Quase não saio de São Paulo. Então, eu não sei. Mas, olha. Olha o tamanho dessa feirinha. Fora esse boulevard aqui, que vai ser show. Vai ser show. Olha, aí você entra por aqui. Pela metade do boulevard. Ali nem dá para passar ainda. Logo, logo eles vão tirar isso daqui, né? Mas, vira aqui, que é a primeira entrada do prédio da feirinha. Pela Monsenhor de Andrade 987. Olha aqui o tamanho das lojas. Nossa, vão ser lojas imensas, gente. Olha. Esse vai ser o boulevard. Será que eles vão colocar de teto aqui, hein? Por enquanto está céu aberto. Provavelmente vão por um teto, né? Será que vai ficar céu aberto? Só o tempo dirá. Aí, vamos entrar nessa primeira entrada, ó. Tanto que começa aqui. A feirinha ali, ó. O Shopping 900. Dá para ver um pedacinho dele aqui, ó. Que é lá na Monsenhor de Andrade. Olha a imensidão disso. Logo aqui, olha. Tem o banheiro masculino e feminino. Aqui na entradinha, banheiro masculino e feminino. Bom, entrou. Entrou, vira a direita. Vira a direita. Aí, anda, deixa eu ver. Um, dois. Segundo corredorzinho. A esquerda. E chegamos. É aqui. Chegamos. Deixa eu mostrar a fachada da loja aqui, né? Chegamos. Olha aqui. E a esteira que sobe. Esteira rolante que sobe. E nós iremos por aqui, tá? Dá uma voltinha aqui. Dá uma voltinha. Já tem bastante loja aberta. Olha a esteira. Ó, nós entramos por aqui, tá? Entramos por aqui e viramos aquele corredor. Mas também dá pra virar esse corredor aqui. O principal, onde tem a esteira. E a loja é ali, onde tá aquela moça. Tem muita loja fechada, mas já tem também muita loja aberta, viu? Como vocês estão sabendo aí, eu e outras youtubers estamos vindo aqui filmar. Então, gente, Ana Luísa Lençóis. Aqui. Ok? Beijos!